Meus maiores medos do dedê Medos Todo mundo tem medo de alguma coisa Eu tenho poucos medos nessa vida Tipo Altura, cobra, cachorro bravo, lugares fechados, lugares abertos Doença, sangue machucado, tempestade, fogo Voar, lobisomem, aglomerações, assaltos, cabritos, galinhas Ficar sozinho, dois caras, uma moto, moto O cara do outro lado da rua que fica me observando toda vez que eu vou comprar pão E ele fala toda vez que eu volto com um saco de pão Nossa, mas que sacão, hein? E é sobre isso que eu quero falar Bem específico Medos Desde criança eu tenho uma certa atração por coisas que me dão medo Eu gosto de jogo, filme, história Seja lá o que for que me causa aquele arrepiozinho na costa, na espinha Que me faz dizer Ui, 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 que medinho disso Eu não costumo muito jogar joguinho de rosto Mas eu não me assusto A gente já compartilharam a live lá no Twitter, mano? Compartilharam no Twitter Tá, quer dizer Eu não me assusto com muita frequência Mas eu tenho medo Todo mundo tem medo Não adianta você vir aqui e me dizer Ai, ai, ai Algum medo você tem, tá ligado? De alguma coisa Nem que seja medo de leão, tá ligado? Meros mortais Esse amontoado de células Sentimos pra nos proteger Sim O medo é importante Então, seu arrombadinho Você tem medo Um dos medos que eu tenho Que é bem comum É o de altura Se você parar pra pensar Na verdade Eu não tenho medo de altura, eu acho É, de cair, exato Meu Deus, meu Deus Alguém me ajuda Eu acho que eu nunca estive num lugar tão alto assim Falando pra pensar agora Talvez esse meu irmão Parece que eu tenho algum risco de cair, tá ligado? Eu acho que eu não tenho isso nada Quando eu era pequeno Eu tava correndo no quintal de casa Eu tinha ido pegar chup-chup Que você pode conhecer como geladinho, din-din, sacolé ou Jorge Isso depende da região Jorge Eu peguei o Jorge no freezer Aqui a gente é um de chup Eu fui voltar correndo pra piscina de plástico De mil litros Onde eu tava nadando com os meus primos Porém, tinha um buraco no quintal Eu nunca soube porque aquele buraco tava lá aberto Mas, na minha lembrança Era um buraco bem fundo Eu voltando felizão Eu não percebi Eu simplesmente caí lá dentro Igual bosta Na minha lembrança Foi algo assim Mas, eu acredito Que foi mais ou menos assim Deve ter sido mesmo Eu gritei por socorro Eu tava chorando Talvez não tenha sido tão fundo assim No buraco Todo sujo de barro Com o Jorge sabor uva na mão Então, aparece a minha tia pra me ajudar E minha mãe do lado rindo pra cacete Esse trauma também pode ser do fato De que quando eu ia brincar com o meu irmão na gangorra Ele sempre me prendia no alto só de sacanagem Até eu começar a chorar Sempre tem uns cuzão que faz isso, né? E eu tenho certeza Que essas coisas contribuíram pro meu medo de altura Hoje, eu não consigo olhar Da sacada de um prédio Ou janela Sem sentir medo Na sensação de que Alguém vai vir por trás de mim E me jogar lá de cima E me jogar lá de cima Nossa, como é alto aqui, né? Tá louco Olha, cara Mas de todos os meus medos O meu maior medo É de você não deixar like nesse vídeo Tem que deixar o like Não fica aí de bobeira Exatamente Isso é sacana Continuemos Eu tenho medo de muita coisa Mas eu acho Que de todos O mais bobo É medo de lobisomem Sim Eu tenho medo de uma criatura mítica Que nem existe Medo de lobisomem Tipo, eu tenho medo de vampiro, tá ligado? Se chama TV Cultura E a sua fantasia de lobisomem desgraçada Sim Um programa infantil me traumatizou Por toda uma vida Esse, esse aqui Esse louco Mas que programa que era? Eu não lembro Eu não lembro Eu lembro desse bicho Eu não lembro disso Mas eu tenho certeza Que se eu for ver isso hoje Deve ser uma coisa muito Deve ser uma coisa muito nada a ver, né? E me disse Essa merda Não é pra traumatizar uma criança Deve ser Deve ser feito Pra isso, inclusive Um episódio do Castelo Há-Tim-Bum Assim, de graça Nossa, adora o Castelo Há-Tim-Bum Você é um grandissíssimo Filho de uma Seu Você De Seu Tá Não é culpa sua Mas você Tá envolvido No meu medo E até hoje Eu não consigo ir beber água Na cozinha No meio da noite Se eu imaginar Que eu vou olhar pela janela E ver aquela fantasia Desgraçada Tá louco E vai ter um lambizame Na porta Na janela Credo Aê Perdemos família Lambizame O que eu mais tenho medo Na vida São insetos Mano Barata Nossa, eu odeio insetos Meu Assistir vida de inseto Pra mim É tipo Assistir o exorcismo O problema do inseto É que Os que voam Pelo menos Eles não tem um plano de voo Eles servem Entrar no seu ouvido Com as baratas Gigantesca Tá bom Que eu sei Que barata Não vai me matar Nem nada Mas só de pensar Nela Me tocando Com aquelas patinhas Nossa, já vi um vídeo De alguém Que tinha algum bicho Preso dentro da orelha Ai, que agonia Que me dá aquilo Mas quando ela Dá aquelas Bem burras Sabe Aquelas que nem voa E ficam paradinhas Esperando Na hora que ela voa O desespero vem Não dá daquelas Que é espertona Que sai voando Por aí Que bate até na sua cara Pois é Esse que é o problema Ela não sabe pra onde Ela tá voando Tá ligado Ela sai voando Batendo em tudo Ah, que bonita Depois de ter gritado Igual uma garota De 15 anos Que acabou de saber Que vai ver o Jungkook Ao vivo Ah, eu gosto de aranhas Acho bonitas Eu acho que vale uma menção honrosa Pro medo que eu tenho Que é meio específico demais Quer tomar banho no escuro? Ah, mas tomar banho no escuro É relaxante Não, mano Você que toma banho no escuro É um psicopatinha Eu não tomo banho no escuro Eu acendo a luz O patinho Os únicos momentos Que eu tomo banho no escuro É quando acaba a luz Ah Aí eu coloco no celular Com a lanterna Tô ligando o meu banhão Esfregando meu rabo Esfregando minha barriga E senti uma mão Me ajudando a esfregar as costas Ah, sei lá, mano Eu me sinto vigiado Tomando banho no escuro Eu não gosto não Não gosto não O último medo É, meio assustador É armário Sim, armários Eu tenho medo de armários Por quê? No máximo vai te levar pra Narnia O quê? Achou que era porque Podia ter um demônio dentro? Não Oxi Mas Eu não te aconselho A olhar dentro do armário Essa noite Tá louco Saiu o Aslan lá de dentro Opa, e aí, man Beleza? Tava lá dentro Faz um tempo Tô saindo do armário, galera Uhul Valeu Uhul Ha Acho que de tanto eu assistir Filmes de terror Eu tenho um certo medo Assim De às vezes Sei lá Eu tá Tomando banho, por exemplo Tô lá lavando o cabelo Aí Sei lá Eu olhar pra trás E ter alguma coisa Tá ligado Ou Você tá de olho fechado Assim Lavando o cabelo Lógico Pra não cair shampoo no seu olho Aí na hora que você abrir o olho Tem alguma coisa na sua frente Mas tipo Eu sei que não vai acontecer isso Porque Não Tem como isso acontecer Mas Sei lá Você fica pensando Será? Vai que agora Justo nesse momento Quando eu abrir o olho Vai ter alguma coisa Eu sei que não vai Mas Vai que Tem alguma chance De isso acontecer Nem que seja mínima 0,00001% Vai que esse é o momento Mas Nunca tem Ainda bem Mas fala aí agora Nos comentários O seu maior medo Você tem medo de baratas Medo do escuro Medo de altura Fala aí E aproveita agora Pra clicar no dos itens Aparecendo aqui do lado Clica aí que você já vai pro próximo Fazer uma maratona Seguindo vários vídeos aqui no canal E eu também espero Te ver no próximo vídeo E tchau 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 Tchau